E Vitor Irajá, uma boa tarde para você, quase boa noite, e eu já te chamo para essa conversa porque a Jussara, que está fazendo a cobertura completa desse tema, dessa viagem de Milley aqui ao Brasil, ela já nos trouxe a preocupação do governo brasileiro em, eventualmente, Milley subir demais o tom nas críticas ao nosso presidente da República em solo brasileiro, e isso poder até, o governo brasileiro vai acompanhar a nossa diplomacia, e isso poder causar algum constrangimento diplomático, porque a gente sabe, Irajá, que o Brasil e a Argentina, independentemente de seus presidentes, são historicamente parceiros comerciais muito importantes. É isso, Débora, e bom que você relembrou e apontou essa cobertura ostensiva e brilhante da Jussara, né, do boa tarde a vocês duas, e exatamente isso, né, Débora, uma expectativa, então, em relação ao tom que vai ser adotado por Javier Milley aqui em solo brasileiro na primeira viagem, né, como presidente da Argentina ao Brasil, e no primeiro momento já parte de uma forma muito estranha, porque não haverá agenda, né, como disse a Jussara, com o presidente Lula, tampouco com membros do governo atual, apenas esse aceno ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, com quem sim, é evidente, há um alinhamento, uma afinidade ideológica, só que puramente pelo gesto diplomático e pela importância dessa relação entre Brasil e Argentina e não entre os seus líderes, né, os seus presidentes, era de fato importante esse gesto por parte de Javier Milley, um gesto diplomático e institucional, porque ele representa a Argentina, ele não representa uma ideia ou uma vertente política para se recusar, por exemplo, estando em solo brasileiro, se encontrar com o presidente brasileiro. Então, de fato, é um gesto que pega muito mal do ponto de vista diplomático. Se ele vai ou não encontrar com Jair Bolsonaro, é outro aspecto, né, porque sim, há um alinhamento, há essa convergência de ideias e ele, como fez, por exemplo, o presidente português quando veio para o Brasil, encontrou-se com Lula, mas sem fazer essas críticas e também cumprindo um protocolo diplomático que é essencial para a relação entre países, ainda mais países que têm uma relação muito próxima, né, tanto geográfica quanto comercial, como você disse, como são Brasil e Argentina. Seria muito importante esse gesto. A gente ainda não sabe se Milley vai elevar o tom das críticas em relação ao presidente Lula, mas de fato falta, né, falta esse gesto e esse tom diplomático em relação a essa visita de Milley ao Brasil.